Oi gente, eu me chamo Eleonora Pereira e esse aqui é o Scrap Space da Lé, um canal só sobre o Scrapbooking e se você quer saber um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso do scrap, eu convido a você a se inscrever no meu canal toda quarta-feira tem vídeo novo no canal às 11 horas da manhã, certo? e eu queria contar uma coisa pra vocês, assim, quem já me acompanha sabe que eu realizo muitas troquinhas, né enfim, eu me correspondo com o Brasil todo e também recebo alguns cartões, alguns mimos, né de pessoas que muito delicadamente me enviam eu queria contar pra vocês que eu guardo todas essas lembranças, né todos os cartões que eu recebo, eles são muito bem guardados antes eram guardados em uma caixinha, só que eu queria uma forma melhor de poder mantê-los bem preservados então eu pensei que colocá-los em um fichário seria uma boa ideia então eu fui na Calunga e eu encontrei esses fichários, ó, de tamanho A5 é... que eu achei que ficaram bem adequados pros cartões, ó e eu passei, ó, a colocar, porque o legal desse fichário é que ele já veio com esses saquinhos então eu acho que assim ficam... ficam todos os cartões bem guardados, ó e assim, eu queria mostrar pra vocês, gente, que tudo que vocês me enviam eu guardo com muito carinho todo esse amor que vocês enviam via correios eles ficam muito bem... ele fica muito bem preservado e como esse fichário ele é muito simples, né ele é muito sem graça eu vou fazer uma capinha pra ele, pra enfeitá-lo, tá certo? então eu convido vocês a acompanhar o passo a passo da confecção da capinha aqui, ó do meu fichário de mimos que eu recebo de vocês vamos lá, gente, então, ó eu peguei aqui um papel esse papel branco é um cardstock, né ele tem 180 gramas é... então ele é um papel mais grossinho e vou utilizar essa ferramenta aqui que é a ATG que ela é pra fazer aplicação de fita adesiva, certo? porque como o material do fichário ele é de plástico a aplicação de cola acaba que não é eficaz o papel ele fica se soltando então eu opto por essa ferramenta, né que faz aplicação desse tipo de fita porque fica realmente bem aderido e o resultado é muito bom então eu aplico em todo o papel e em seguida eu colo, né na frente do fichário e deixo essa bordinha preta, né o papel branco eu cortei ele de um pouco menor eu vou trazer aqui vários recortes de papéis, gente esses papéis eu não tenho a medida exata porque eles são retalhos de papéis que foram sobrando então eu vou construir agora, né fazer a decoração com esses papéis e eu vou utilizar também essa fita ela já é adesivada então a aplicação dela fica muito boa também por ela ter esse adesivo ela acaba aderindo muito bem fica bem retinha e eu ganhei da Débora do canal Scrapando ela me enviou esse mimo porque ela sabe que eu adorei essa fita, gente e ela é linda porque ela tem um brilho maravilhoso então já faço aí a aplicação da fita e em seguida eu trago aqui mais esse recorte que também recebi em uma das troquinhas e eu acho que vai combinar muito bem porque eu tô tentando utilizar itens que eu já ganhei, né de troquinhas e que vieram juntos com os cartões, né então eu tive realmente a intenção de fazer a decoração dessa capa com, pelo menos na maior parte, com esses elementos que eu guardo, né que vieram junto com as troquinhas e que estavam guardados, né esperando a ocasião certa e gente, esse aqui eu queria dizer pra vocês que já é o segundo fichário, certo eu já tenho um que tá todo completinho já tá repleto de cartões e esse já é o segundo fichário que eu tô fazendo a capa, né e quando eu fizer o próximo, né quando eu tiver completado o próximo eu faço mais uma capinha e mostro pra vocês, certo e aí vocês viram que eu entrei com a Big Shot que é essa ferramenta de corte manual eu vou utilizando essa faquinha de corte eu faço essa, como se fosse uma toalhinha de papel, certo é, utilizando um retalhinho de papel decorado ó, bem bonitinho volto aqui, ó e vou aplicar a minha toalhinha aqui com mais alguns elementos, né essa, como se fosse uma moldurazinha, né na realidade, como se fosse aquelas fotografia Polaroid, né só que toda decorada, enfeitada é, uma corujinha e vou já começando a colagem utilizando a fita banana aí nessa, nessa toalhinha e ó, sempre observando a posição, né pra que fique no local que eu havia imaginado antes, né então, ó, vou já colar ali também pra garantir e vou trazendo aqui os outros elementos eles estão todos ali do lado, não tá pra ver na tela, né mas eles já estão ali separados, né esse lacinho também, que eu ganhei da Gislaine a corujinha eu ganhei da Cristina Colin e assim eu vou mandando, certo e aí, gente, eu queria dizer pra vocês que eu estou com uma caixa postal então, se você quiser também se corresponder comigo o endereço da minha caixa postal é 72703 e o CEP é 60.000 326971 Fortaleza, Ceará certo? Então, se você quiser enviar um cartinho, eu vou adorar então, aí, continuando ó, eu faço a colagem desse cataventuzinho que foi a Ivone Cristina que me enviou e trago mais alguns recortes aqui que a Cristina me enviou e vou colando aqui, certo? tudo muito simples é... mas feito com muito carinho, ó trago palavras também de sentimentos e... enfim, que são palavras que representam um pouco do conteúdo desse fichário certo? e vou assim, é... tanto... utilizando a fita banana, né? quanto a cola branca e se você estiver gostando desse vídeo lembre-se de deixar o seu like e se não está inscrito no canal eu sempre faço esse convite, gente se inscreve, fica aqui comigo que toda quarta-feira às 11 horas da manhã tem um vídeo novo aqui no canal certo? sempre com alguma inspiração com alguma ideia com algum tutorial algum review de ferramenta então, só chegar que você vai descobrir tudo sobre esse mundo maravilhoso do scrapbooking, certo? e agora eu vou fazer assim com essa cartelinha de alfabeto, né? como se fosse um título aqui do meu fichário eu estou verificando qual é que fica mais adequada aqui esse A dourado, A vermelho eu acabo optando pela vermelha e eu inicio primeiramente fazendo a montagem do título na régua, né? eu gosto de proceder assim para que eu tenha uma medida mais ou menos igual uma distância igual entre as letras, né? eu inicialmente escrevi a palavra memórias mas eu achei que combinaria mais a palavra mimos eu acho que ficaria mais adequado e assim eu faço essa construção na régua e a própria régua ela me auxilia nesse posicionamento eu vejo mais ou menos se fica no meio, né? onde eu quero que seja colocada a palavra e aí eu vou pondo as letras, certo? e como eu adoro um brilho já não basta a letra da palavra mimos seja brilhosa eu vou trazer também esses cristalzinhos aqui e deixar eles espalhados aqui em diversos cantos aqui nessa moldurazinha de fotografia do lado da palavra mimos eu acho que eles sempre trazem um charme, né? ele sempre traz esse ponto de brilho eu tinha pensado em colocar essas pedras mas eu achei que não combinariam, né? então verifica aqui, ó não dá muito certo então eu prefiro deixar o espaço vazio e pra já ir finalizando minha capa, gente eu vou colocar só esses mais dois elementos tanto esse coraçãozinho, né? amarelo como esse outro aqui e assim encerro a capa do meu fichário, gente fiquem aí com algumas imagens dos detalhes eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado até a próxima quarta-feira beijinhos e tchau, tchau 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 Tchau